DJ PQ, é barco de pedra em E a tal da Tiger, estava a delirar Enrolei o cabo todo, ela começou a se jogar Mas quando era biker, não me dava uma atenção O menor favelado, roubou seu coração Pessoa emocionado, presta muita atenção Não adianta jogar pra cá, eu tenho Deus na minha proteção Pessoa emocionado, presta muita atenção Não adianta jogar pra cá, eu tenho Deus no coração Pega não, e ô fredão, passa milhão E se der pior, é fuga E ô fredão, passa milhão, passa milhão E se der pior, é fuga E a pobreza sempre vai ter rei E a pobreza sempre vai rolar E basta você ser inteligente, fazer o mundão girar E basta você ser inteligente, deixar os faladores pra lá Muitos falaram que os moleque não iam brilhar Mas nós não temos ouvido e graças a Deus tamo aí Porque nós já sofreu E agora não esqueço ir nas antigas O sonho era ter o chinelo no pé E os chinelo a sas a Deus tamo de nave no rolé E rolé, e tchau pros mané E rolé, e tchau pros mané E olha só De carenada, passei na quebrada Novinha aujou, e me chamou Mas vou ter que negar a voz Não vou lá, vá com nós Me chama de boy, e nos traja de boy Só porque nós vai lá pra gringa Curti muita vida, canabe veloz E canabe veloz Plantei a humildade, colhi prosperidade Nada é em vão E no meu coração só tem paz Nesse mundo cheio de maldade Não desejo mal pra ninguém Eu só quero fazer o bem Guta funk no palco Baile lotado Só com as notas de cem Pode de black caralho Então chama que chama Yeah Tchau